Então galera, vamos para mais um vídeo aí. O que eu estou tentando fazer aqui agora? Eu tenho que trocar a relação dessa moto, porque o pinhão já está até arqueando para trás, dá para ver aí no vídeo. Aqui, o pinhão já está até arqueando para trás, está horrível. A corrente parece que tem um zelo preso, que ela está fazendo uns tec, 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 tec quando eu ando. A coroa aqui parece que está boa. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar soltar o pinhão e a corrente, trocar primeiro o pinhão e a corrente. Se ela parar de fazer o tec, 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 ficar tudo direitinho, não mexo na coroa, bora gastar essa coroa aí. Se não, eu pego um outro final de semana e tiro a roda, tiro a coroa, entendeu? E troco. Então a ideia é essa. Eu já tirei o primeiro parafuso, usando essa chave aqui. Agora eu vou tirar aqui o segundo, já afrouxei. Então, galera, eu vou tirar aqui o pinhão do lugar. Eu não sei se eu deveria soltar a trava da corrente antes ou depois de tirar o pinhão. Eu acho que eu tinha que fazer isso antes. Mas bora ver aqui. É quase que eu esqueço, tem que ter que girar a trava primeiro. Beleza? Trava fora. Aí agora bora puxar o pinhão, ver como é que está o estado do eixo. Então, eu vou tirar o pinhão, ver como é que está o pinhão, ver como é que está o pinhão, ver como é que está o pinhão. O pinhão está fora. Vou botar aqui para vocês verem a diferença. Então, galera, para vocês verem bem aí a diferença, são dois pinhões vais de 16 dentes, exatamente iguais. Só que aqui, você vê os dentes aqui, eles já estão começando a arquear para trás. Se compara com o novo aí, tem uma boa folga já, esse espaço aqui já cabe. Tem quase meio dente de desgaste, que por exemplo, para a coroa é o fator de troca. Quando você tem meio dente de desgaste, você troca. Então, vai o pinhão novo, sai o pinhão velho. Então, galera, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma limpada nessa área do pinhão da maneira, da melhor maneira que eu puder aqui. Eu geralmente uso Starrett M1, que eu acho melhorzinho que o WD, ou a mesma coisa, mas é bem mais barato. Aí, dessa vez, eu achei esse Tecbound Lube aqui. Na verdade, isso aqui não é um WD, tá? Isso aqui é querosene spray. Se você olhar aqui, querosene, óleo mineral, inibidor de ferrugem. Não tem desengripante nesse negócio. Mas, para esse tipo de limpeza aqui, isso aqui custou R$6, aí vale a pena. Porque você pode usar sem dó. Então, vamos lá. Enquanto aquele querosene vai me ajudando lá a tirar aquela sujeirada toda ali do pinhão, Eu vou tirar essa trava aqui com alicate, porque, apesar de talvez não ser a melhor maneira de tirar, eu não vou reaproveitar nem a trava, nem a corrente mesmo. Ó, já soltou. Saiu um pouquinho de dificuldade, até porque eu não tenho muita prática de mexer com isso. A corrente da DR não tinha amenda. Então, eu sempre, eu nunca mexi, eu arrebetei uma vez e nunca mais mexi. Tá aí, tá solto. Então, vou reaproveitar esses dois orrinhos. O elo de ligação aqui tá fora. Agora é só tirar a corrente do lugar. Então, galera, o que eu fiz aqui? Eu dei uma limpada na coroa, né? Com aquele querosene e um pano. Então, tá bem limpa. Não tá tão ruim assim os dentes, né? Se a gente comparar com a coroa nova, né? Se a gente comparar com a coroa nova, a gente vai ver que o desgaste da coroa aqui é bem pequeno. Não tem um desgaste muito grande. E dá um trabalho danado. E eu não quero mexer muito na moto, porque ainda vou fazer a vistoria da moto. Então, essa coroa fica aqui. Eu ainda vou mexer nessa parte traseira. Vou colocar a corrente nova, o pinhão novo. E ver se para o tlec, 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 tlec de corrente batendo. Se parar, maravilha. Tudo ok. Se não parar, aí a gente ataca aqui essa parte de trás. Então, galera, só pra mostrar pra vocês aí, ó. O eixo do pinhão. Ele tá em perfeito estado, né? Eu vou girar ele aqui, ó. Vocês podem ver que todos os dentes dele estão em perfeito estado. Não tem nenhum desgaste. Só tá esse pouquinho de ferrugem aqui. Depois eu vou dar um jeito nisso. Não vai ser agora. Eu limpei um pouco mais essa área aqui. E aí eu vou botar o pinhão novo com a corrente nova. Então, galera, agora aqui eu vou encaixar o pinhão novo, né? Vou encaixar o... O retentor do pinhão. E aí agora é só botar os dois parafusos. Então, galera, o que eu fiz aqui, né? E tô com algumas dificuldades. Eu já tirei a corrente velha. Eu coloquei a nova no lugar, né? Junto com o pinhão. Ela tá aqui só apoiada aqui, né? Eu não apertei os parafusos ainda. O pinhão novo, a corrente nova. Aí o que acontece? Eu... Obviamente, né? Pra colocar a corrente nova no lugar, eu teria que ajustar a folga da corrente, né? E aí pra ajustar essa folga da corrente, só tem um jeito. Soltando o regulador aqui, né? E a roda tem que estar no ar. Pra poder ajustar a corrente reta. Aí esse lado aqui, beleza. Eu consegui tirar o regulador. Ele tá até ali, ó. Eu já dei uma limpada nele pra poder ver os tracinhos direitos. Porque eu não tava conseguindo enxergar nada aqui. E... E aí... O certo seria estar... A porca do lado de cá. A porca tava do outro lado, né? O eixo tá colocado ao contrário na roda. Não que eu ache que vai fazer nenhuma diferença, mas... E aí vem um problema aqui, ó. Apertaram tanto, mas tanto a porca, que olha o que aconteceu ali. Tá amassada pra dentro. Eu não consigo tirar esse cara daqui. Tá preso. Aí vou pegar uma chavinha de fenda aqui pra jogar isso aqui pra fora, pra tentar tirar esse cara daqui, né? E aí eu vou pensar se eu coloco a porca do lado de cá do jeito que tava, ou jogo do lado certo, que seria o outro lado. Bora ver, né? Vou pensar aqui. Como já tá marcado isso aqui, talvez eu coloque desse lado de cá. Bora ver. Então, galera. Continuando o vídeo que eu tinha começado a gravar aí. Infelizmente, não deu pra eu gravar em detalhes tudo que eu fiz. Porque foi muito complicado, né? Eu consegui, no final das contas... Tá aqui o pinhão novo, tá aqui a corrente nova, né? Tá instalada, a folga tá ok. Mas foi muito difícil. Muito difícil. Por quê? Aqui, vocês podem ver na regulagem, né? Que tá tipo dois e mais um pouquinho, que não dá pra ver porque tá escuro, mas tem um espacinho aqui, né? Agora, do outro lado, aqui do outro lado, também tá dois e um tracinhozinho, né? Consegui colocar os dois na mesma posição. Só que, essa arruela aqui, não sei se dá pra ver no vídeo, ela tá meio deformada. E a balança, ela tá achatada pra dentro. Então, o que acontece? Conforme eu queria chegar isso aqui pra frente, né? Pra poder botar mais pra trazer a roda pra frente, pra dar folga na corrente, porque a corrente é nova, né? Eu não consegui empurrar isso aqui pra frente de jeito nenhum, porque ele tá travado aqui dentro o bloquinho de ajuste. Então, o que eu vou ter que fazer depois? Dessa vez, eu consegui botar pra frente com martelinho de borracha, de plástico, com jeito, balançando e tal, dando umas pancadas firmes com o martelo. Mas, na próxima vez, eu vou ter que tirar esse bloco daqui de dentro. Vou ter que tirar a roda, porque dessa vez eu não tirei a roda do lugar. E eu vou ter que pegar uma chave de fenda, botar por aqui, forçar pra fora, né? A balança, pra dar o espaço, né? Pra desamassar. Ou pegar uma limazinha e limar um pouquinho, né? Porque tá bem apertado o eixo aqui, né? Eu vou ver o que eu vou fazer ainda pra resolver esse problema. E aí, infelizmente, não deu pra eu gravar, porque, né? Já tá até de noite aqui, eu demorei muito pra fazer isso, né? Pra ajustar por causa desse problema. Mas, no final das contas, deu tudo certo. Aí, agora eu tô aqui só pra finalizar, né? Botar as capas aqui. Eu já dei o torque, né? Lá no eixo, né? Eu já dei o torque no eixo lá do outro lado, na porca. O manual diz pra dar 10 kgf de torque. Isso deu em 100 Nm. É bastante torque. Eu botei 80 e vi que a cupilha já tava alinhada com o furo do eixo. Aí, pra mim, tá ótimo. Já tava bem apertado, já tava bem duro. Eu não vou dar mais torque que isso, até porque já tava amassado a balança, né? Eu não vou ficar forçando mais ainda o metal que já tá amassado. E a cupilha vai garantir que o eixo não saia do lugar. E 80 Nm já é um bom aperto. E a corrente ficou bacana, a corrente nova, a folga ficou boa, né? Tá talvez um pouquinho mais apertada do que deveria, mas a tendência é afrouxar e empurrar pra trás os regulagens. Eu consigo, porque eu não consegui era chegar pra frente. E o pinhão tá aí, eu dei mais uma limpadinha em volta aqui na área, ficou bacana. Já dei o torque aqui nesses dois parafusos, é só 1 kgf de torque, seria 10 Nm. É bem pouquinho. Eu usei meu torquímetro, já apertei isso aqui. E aí agora eu vou só botar as capas e montar tudo de volta. Eu tinha aproveitado, mais cedo passei uma graxinha aqui nesse eixo do câmbio. Eu tirei esse freno aqui, com um alicate de freno, botei aqui e abri, tirei. Aí ele sai por fora, eu botei graxa aqui, tava fazendo nheque-nheque, agora a graxa já melhorou bastante. E aí eu vou botar as tampas, prender aqui o pedal do câmbio, e aí vai ficar finalizado esse serviço. Infelizmente, foi a primeira coisa que eu peguei nessa moto que tava muito ruim, né? Essa questão da balança tá amassada lá do outro lado, né? Mas, tá em conserto. Se não tiver conserto, a gente compra uma balança nova e bota aí, resolve, né? Desde que você tenha tempo e dinheiro, você resolve qualquer problema. E se você tiver muito dinheiro e não tiver tempo, você também resolve, né? Infelizmente, às vezes, falta um ou os dois pra gente resolver as coisas, né? Mas, no que eu podia fazer, eu fiz. E aí, espero que a moto agora pare de fazer aquele plec, 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 enquanto estava rodando, da corrente, né? Que realmente tem vários elos presos, tá aqui a corrente velha. Depois eu vou ver o que eu vou fazer com isso aí. Talvez levar num ferro velho ou, sei lá, algum lugar que faça reciclagem. E agora eu vou guardar essas ferramentas todas aqui, botar as capas. E, beleza, era só isso. E finalizar o serviço por hoje. Valeu, galera! E aí, a outra coisa que eu tinha feito hoje foi limpar as ferramentas originais da moto, né? Que eu mostrei. Fiz um videozinho rápido, vai dar uns três minutinhos só mostrando o que eu fiz. Infelizmente, não mostrar eu fazendo em detalhes, mas mostrei o processo. E, beleza, fica isso aí. E aí, depois, vai ser só gravar um video dizendo o resultado, aí se ficou bom a corrente, né? Se ela parou de fazer o pleque, pleque, pleque. E aí, agora só vai ficar faltando as engrenagens da bomba de óleo e a embreagem. E aí a moto vai ficar no esquema. Sem preocupações, pra só manter. Beleza, galera? Um abraço aí, até o próximo video. Tchau, 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 tchau.